O Partido Comunista da China e o Partido dos Trabalhadores do Brasil promoveram seu sétimo seminário teórico em Pequim, discutindo sobre o fortalecimento da capacidade de governança do partido no poder e os esforços para promover a modernização do país. O secretário-geral do Comitê Central do PCCH, Xi Jinping, e o presidente honorário do PT, Luís Inácio Lula da Silva, enviaram cartas de congratulações ao invento. A seguir, vamos conversar com o atual presidente do PT, Greise Hoffman, para avaliar a troca de experiências entre os dois partidos ao longo dos 40 anos do estabelecimento das relações. Bem-vinda, China, companheira. A senhora lidera a delegação do PT para esse seminário como Partido Comunista da China, que já é na sétima edição. Em quais aspectos os dois partidos trocaram experiências e quais consensos importantes foram alcançados? Em primeiro lugar, dizer que é um grande prazer liderar essa comitiva de companheiros do Partido dos Trabalhadores nessa visita à China e com essa relação do partido com o Partido Comunista da China. É a nossa maior delegação na história das nossas relações. E esse ano nós completamos 40 anos de relação entre os dois partidos. E a sétima edição desse seminário teórico foi muito importante, para falarmos sobre as sinergias que temos e principalmente sobre os desafios que ambos os partidos têm. de renovação, de organização, de formação e como nós podemos concretizar cada vez mais esta parceria que nós assinamos ano passado, um acordo, um memorando com o secretário Lixi no Brasil. Então foi esse o objetivo e penso que nós podemos avançar muito. E a senhora, como presidente do PT, pode compartilhar conosco sua perspectiva sobre a administração interna de um partido? Sim. Temos grandes desafios. E como conversávamos com o Partido Comunista Chinês, tanto na conversa com o secretário Lixi, mas também com o vice-reitor da escola de formação, nós queremos trocar impressões sobre esses desafios. São realidades distintas, diferentes, mas acho que nós temos responsabilidades semelhantes. Tanto o Partido Comunista da China como o Partido dos Trabalhadores têm por objetivo atender aos interesses do povo. Colocar o nosso povo para ter desenvolvimento, para ter inclusão, para ter dignidade de vida. E isso requer preparação desses partidos. Preparação de formação teórica, de organização, de renovação. E ficamos contentes porque hoje demos um passo importante quando visitamos a escola de formação. Fizemos um convite aos membros da escola para estarem no Brasil esse ano para um seminário sobre as missões da escola e sobre a governança na China. O papel do Partido Comunista na governança da China. Acreditamos que isso vai ser importante para os nossos quadros, para os nossos militantes e também para esclarecer muitas coisas, muitas desinformações que tem em relação à história do Partido Comunista da China. Sabemos que o PCCH é o partido com o maior número de membros no mundo, tendo cerca de 98 milhões de membros. E desde o 18º Congresso Nacional do Partido, quer dizer, em 2012, o partido avançou muito no combate à corrupção e à auto-renovação. Como a senhora enxerga esses resultados no sentido de ganhar a confiança do povo? Sim. Os resultados foram imediatos. Num curto espaço de tempo, a China conseguiu vencer a miséria e a pobreza. E isso é mais recente. Acontece exatamente com o presidente Xi Jinping. Eu acho que temos três marcos importantes na China. Esses três marcos mostram a evolução da sociedade chinesa e, nesse momento, uma evolução para fazer a inclusão e tornar a China um país forte com seu mercado consumidor interno. Essa visão estratégica é muito importante para fortalecer a China. A China fortalecida é uma garantia de um movimento multipolar no mundo, de respeitabilidade entre os povos, de desenvolvimento compartilhado e é isso que nós queremos. Todo mundo está falando disso. Este ano marca os 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e China e também os 40 anos do relacionamento do PT e do PCCH. Queremos muito escutar a sua avaliação sobre este relacionamento do Brasil-China e, especialmente, sobre a direção especial dos presidentes Lula e do presidente Xi Jinping e o que os dois partidos podem contribuir mais no futuro. Acho que a relação cada vez mais sinérgica dos partidos, mais próximas, pode impulsionar com mais força as relações Brasil-China, como países, para uma construção de um mundo mais solidário, mais inclusivo, mais compartilhado com os interesses dos povos. Isso é muito importante. E esse ano, para nós, é especial. Ele simboliza essa aproximação, tanto dos países com 50 anos, como dos partidos com 40 anos. Eu espero que a gente tenha avanços importantes, concretamente, para a gente fazer com que essa sinergia possa realmente dar frutos a ambos os povos. E, por último, a senhora pode compartilhar as suas impressões sobre o desenvolvimento da China, especialmente no contexto de que os países do sul global estão inspirados para desenvolver o próprio caminho de modernização. Isso mesmo. Sem hegemonismo nem neocolonialismo. Queremos o desenvolvimento, enfim, independente dos povos, mas compartilhados e solidários. Eu estive aqui também em 2013, quando era a presidenta Dilma, a presidenta do Brasil. Hoje a presidenta está aqui na China, em Xangai, preside o Banco dos BRICS e é uma grande amiga da China. E eu vim aqui exatamente para falar sobre o pré-sal, a exploração do pré-sal no Brasil. E a China nos ajudou muito. Era um momento que nós estávamos iniciando essa exploração, precisávamos fazer a concessão dos campos de petróleo. E a China foi uma grande parceira. Em 2017, eu volto à China como presidenta do PT, para uma conversa entre partidos do Brasil e do mundo inteiro em que o presidente Xi Jinping estava. E falou dessa necessidade de estarmos alinhados e cada um ter o seu modelo de desenvolvimento respeitando-se entre si. E agora volto num outro momento em que eu acho que a China deu um salto importante. Além do seu desenvolvimento de infraestrutura, além do seu desenvolvimento do mercado internacional, o seu desenvolvimento interno, com essa determinação do presidente Xi de realmente tirar a miséria do povo, a fome e fazer da China uma grande nação, que é o que ela é hoje. E me deixa muito contente, inclusive essa relação com o Partido Comunista Chinês, pela visão de que os partidos de esquerda e os partidos progressistas que têm essa visão de desenvolvimento têm que se unir para impedir que o movimento de retrocesso da extrema-direita, do fascismo e do hegemonismo volte à humanidade. Muito obrigada, Bela, pela oportunidade. Obrigada.